E aí pessoal, PKXD? Nada. Ô Maria Clara, o que é que a gente vai fazer hoje? Ah, que esqueci, né? A gente vai abrir o Pet Pod Mega para ver se vem o quê? Eu acho que vai sair o bófaro de novo. Não, eu quero unicórnio. Toca aí para ver. Tá bom. Unicórnio. Unicórnio. Unicórnio, 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 unicórnio. Eita, caramba, eu não disse a você, Maria Clara. A gente tenta e consegue. Só é tentar comprar. Maria Clara ficou com inveja. Só é tentar, tentar que vem. Ei, meu terceiro. Caramba, meu terceiro legendário. Oi. Eu quero ganhar o Pet Pod está bem correto para ver se eu ganho unicórnio. Mas tem que ficar comprando. Eu fiquei tentando, tentando e consegui. Três vezes a gente abriu, não foi? Foi três não. Duas vezes a gente abriu e não veio. Eu não estou feliz mesmo. No terceiro veio. Tá vendo o que foi que eu disse a você? A gente vai tentando, tentando que vai vir. Oi. Também vou ter troca no PKXD que eu gosto de trocar para as pessoas. Olha, bora aqui ver quanto que eu tenho dos meus pets. Aqui não tem troca não, Maria Clara. No PKXD não tem troca não. Oi. Oi. Tá gravando? Tá. Olha, vê só. Aqui, ó. Os pets comuns. Só está faltando a ovelha. O resto já tenho todos. E aqui falta o pá, né? O pug. Falta o pá ele. E falta terminar de upar o gato. Ó, o javali. Esse daqui, ó. Só falta o quê? Falta nenhum. Tenho todos. Só falta o pá o porco espinho. E o pá o cervo. Aqui. Tenho todos também, ó. Só falta o pá o rinoceronte. Aqui eu tenho todos também. Só falta o pá o tubarão. Aqui. Aqui, ó. Do legendário. O legendário. Eu tenho todos agora. O unicórnio. O pantera negra. E o raposa de fogo. O primeiro pet legendário, Maria Clara meu, foi a raposa de fogo. O segundo foi o pantera negra. E o último, o unicórnio. Que legal. Agora, aqui, ó. O de Halloween. O especial de Halloween. Que legal nada. Todos. Todos. Só falta o botar e o palgato. Maria Clara, tu é uma graça. Ou seja. Só tá faltando um pet para mim, Maria Clara. Eu tenho todos os pets. Menos a ovelha. Oi. Oi. Deixa eu falar um pouquinho com o pessoal. Fale. Tá bom. O pessoal. O pessoal. Era para vir. Era para sair repetido. Travando. Era para sair repetido. Olha para ir. Maria Clara, você tem que torcer. Pela sua prima. Você tem que torcer. Mas eu não conheço a minha prima. Que eu não gosto da minha Lívia. É prima só eu, mulher. Lívia é outra prima. Sim, minha tia. Que é Andressa Simia. Ah, meu Deus. Olha. Eita, poxa. Olha que coisinha mais fofa. O unicórnio. É nada que eu faça. Olha, eu tô foquei no unicórnio, Maria Clara. Agora que eu esqueci de mostrar para o pessoal que eu comprei a roupinha, né? Que tá aí. Ô, Tony. Oi. A solução não vai acreditar. O quê? Que eu consegui comprar esse sapato daí. Tu conseguiu comprar qual sapato? Esse aí que você tem que estar. Ah, sim. Você falou. Bora ver aqui. Cadê? A saia foi a única que não é desse coisa aqui. Eu não sei o que é isso aqui. Isso aqui é um fantasma, é? Isso aqui é um fantasma. A cabeça aqui. Aí eu comprei depois a blusa. Cadê a blusa? Essa aqui. Ô, pessoal. E até foi tu que sugeriu. Não foi Maria Clara que eu comprasse essa. Aí eu comprei... A saia não tem daqui do conjunto. Aí essa saia foi a que combinou mais. Foi. Aí depois comprei a luva, não foi? E depois comprei o sapato. Cadê? Ô, tem? Oi. Esse aqui. Eu posso falar mais de novo porque eu com o pessoal? Ai, que felicidade. Olha que coisa. Felicidade. Já pensou? Eu com o sapato arco-íris. Que fica fazendo isso. Tá vendo? Que felicidade nada. Que felicidade. Que felicidade. É, não, não. Eu não tô feliz, não. Porque o que eu ganho já tá vendo e corre. Tu não tá feliz, não. Tem que tá feliz. Olha, eu vou calçar aqui só pra isso, ó. Vim, presta atenção. É. Olha, olha. Eita, que lindo. Eita, que lindo. Agora eu vou tirar, né? Porque não combina não esse sapato. Foi. E foi. Ai, que lindo, meu. Lindo nada. Meu, meu. Já ia dizer, pede e pede, ó. Meu unicórnio. Agora eu vou em busca sabe de que, Maria Clara? Da ovelha, né? Tem que ter ovelha agora. Uai, mas as vezes legendários. Que felicidade. Ih, nem fácil ele se dar o nada. Olha, olha que bonito. Olha, olha. Segurando ele. Eita, lasqueira. Tá aí. Tá travando que tá uma beleza, hein? Tá aí. Como é que se diz? Tá aí. Oi, pra não perder o costume. Por favor, que não fala que não tá bem legal. Ô, gente. Os meninos usam essas brusas de mulher porque essa brusa aqui é de mulher. Os meninos usam também. Ou isso é uma menina e tá com uma calça. Não sei, né? Eu sei que eu gosto de botar uma sainha sempre. Opa. Olha, Maria Clara. Eu vou mostrar aqui o pessoal. Acho que eles já viram, né? Ainda tá aqui algumas coisas de... De ralunho que eu ainda não tirei. Oi. Oi. A outras pessoas deixam a casa feia. É. Ainda tá os itens de ralunho aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, olha, a Tantã não sabe o que é, mas eu preciso que você me ajude a tu ser unicórnio. Que eu não sou unicórnio, né, pessoal? Que seja uma coisa que eu não vou mais falar uma coisa assim, não. Tchau, nada. Ô, pessoal, olha. Eu tô e tá doida aqui. Tantã e tá doida porque ela quer ser mergulhida pelo unicórnio. Olha, vê só aqui, ó. Essa parte aqui. Ó, menino dançando no meio da escada. Sai pra lá, menino feio, né, pessoal? Mas sou pessoal. Olha, olha outra coisa aqui, ó, que eu comprei aqui. Eu nem sei. Maria Clara, peraí, deixa eu terminar de mostrar aqui. Olha. Vai se enterrar. Com os cards, é cards que se diz, é bilhetes. Eu comprei isso. Comprei isso aqui. Ô, mas, Otay. Oi. Olha, eu preciso que eu acertar. Esse outro aqui, com os bilhetes. Otay. Esse daqui, esse tapete, essa TV. Eu acho que o resto eu já mostrei, né? Otay. Oi. Olha que legal isso. Oi, pessoal. A Otay tá jogando P.K.X.D. direto. Porque ela quer... Porque ela é todo dia... Porque a Otay todo dia quer ganhar unicórnio. A Otay não tem jeito. Não é jogar. Eu apenas comprava o Pet Pod Mega. Comprava, não saía. Eu gravava, não saía. E aí eu excluía. Pra que mostrar sempre abrindo, abrindo e não sai nada. Aí eu disse, quando sair, eu deixo a gravação e posto. Mas Otay... E chega fica chato. Toda vez abrindo, aí não sai nada. Abrindo, não sai nada. Otay. Eu sei que eu tentei três vezes. Na terceira vez veio o Unicórnio. Otay. Ou seja, duas vezes eu tentei. Otay. E não veio. Oi. Oi. Otay você precisa comprar uma coisa nova. Otay. Ganhar unicórnio, mas não rir de mim. Cala a boca. 931 curtidas. Então, eu queria só mostrar isso, né? O meu... O meu Unicórnio. Que estou super feliz por ter ganho. Ixi Maria, como ela tá pegando ele. Bugou. Tá pegando errado o bichinho. Coitadinho. Tá parecendo que tá levando uma bola na mão. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Não, não, não. Não, não. Acaba, Otay. É, Otay.